No Inter, não, no Inter também não, o Celso Rotti tá saindo aqui do túnel de vento agora, Celso. E eu queria que você pudesse falar pra gente sobre esse, essa preeleção, enfim, o que que você tá trazendo de novo, né? O que que você acertou do seu time pro segundo tempo? Bom, nós tentamos organizar o time agora, porque o Marcão tá ficando, primeiro problema, ficando mano a mano com o Alessandro, e aí a desvantagem é sempre dele, né? Trouxemos o Gustavo, o Marcão Alessandro, invertemos o lado com o Paulo Roberto, o Paulo Roberto vai entrar um pouquinho pra fazer a função do segundo cabeça de área, e na frente agora nós temos uma opção de velocidade de ataque, que é o Fabiano. Você sentiu que dá pra ir pra cima do Santos? Não, não só isso, como nós não podemos ficar correndo esse risco aqui, nesse campo tão veloz, com a equipe do Santos 90 minutos em cima da gente. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui na Vila Belmiro, são 22 horas e 38 minutos.